É com muito prazer que a associação da Caixa Econômica, da versão do presidente Sérgio Meira, o doutor Sérgio Meira, ele sempre nos apoiou em todos os eventos, e esse evento veio com a presença de vários atletas, de diversas modalidades e de diversos lugares do nosso estado. E é com isso que damos boas-vindas a todos que farão desse campeonato uma festa de compatriotização, pois esse é o primeiro campeonato do nosso calendário. Antes de mais nada, gostaríamos de agradecer aos nossos apoios. O Star Bike. Por gentileza, vou até atleta, vou gravar, vou aparecer aqui ao lado do palco para receber o número. Você já está presente. Dando continuidade, o nosso apoio vem com a Star Bike, Casa da Corracha, L-Fashion, Mega Vitaminas, Pan-Sol, Muscle Com, Gravipel, J.L. Aldero, Polo de Valentina, Arquido Bebê, Lentos Veículos, Mãozinha, Perfil, Dr. Sebastião Pinto, Zambucha, Estamparei Raios Solares, Palmasa Santo Antônio e César Cheves. Também temos algumas parcerias nessa noite. E temos também a Secretaria do Estado com a Prefeitura, Faculdade Mariano Maurício de Nassau, Revista Música do Homem, FIIs Comunicação Visual, A FED e Associação das Federações do Estado da Paraná. Também apresentamos aqui alguns analisos que estão participando. Aqui, Corpo, uma pessoa, Panteras, uma pessoa, Aero Bahia, Academia de Cajazeiras, Polio Cabedelo, Superação e Líderes, Dom Inês, Corpo e Luto, Santa Rita, Super Treina, Arasagio, Falcão e Itabaiana, Hermesco e Sapereira, Hipercolpa, Junto do Ceredor e Vidal, Píclas e Jaconha. Não podemos esquecer também o patrocínio da maquiagem que está aí, da Beleza Mania, que fica na Rua Viscopo de Pelotas, se for de uma pessoa, emprego ao ponto sem reta. Antes de mais nada, nós vamos convidar agora a nossa mesa julgadora. Nosso primeiro júri será David Bezerra. Novamente, David Bezerra, Thaís Helena, para a mesa julgadora, Thaís Helena, Vandilson Rocha, Sebastião, Sebastião Filho, Vandu Ferreira, Iaro Ferreira, Leninha Santos, Santos Filho. Antes de iniciarmos a nossa apresentação, vamos ter a Companhia de Dança de Quebrar, Melinda, já há três anos, o Grupo da Cidade de uma Pessoa, os ensaios são realizados na Associação dos Bancários, o Mar dos Bancários. Então vocês agora, veio agora a apresentação bem rapidinho da Companhia de Dança. Boa tarde. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí